O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Para que todos os que nele creiam tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha vida. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da Salvação. Queridos irmãos e irmãs, celebramos com grande alegria essa festa cristã, a exaltação da Santa Cruz. Por que com grande alegria? Porque a cruz é o primeiro sinal que um cristão recebe. Seja ele catecúmino, seja ele uma criança. Quando nós somos batizados, o primeiro gesto que o padre faz na cabeça, antes do batismo, é acolher ali a criança, os pais, e traçar o sinal da cruz na testa dela e falar. Assim, Maria, João, José, nós te acolhemos na comunidade cristã. A cruz, então, é algo não de dor para nós, mas a cruz é onde nós ali somos inseridos, naquela comunidade cristã. E depois, vamos carregando até ao final da nossa vida. E celebrar esta festa, desde lá já do início do cristianismo, a veneração da Santa Cruz, é para nós motivo de grande alegria, porque é ela que nos traz a salvação. Conta a história de que depois que os peças saquearam ali Roma e pegaram as relíquias, depois vem o imperador Heráclito e consegue as relíquias novamente, e a antiquíssima tradição fala que esse imperador foi carregar a cruz até uma determinada igreja, mas ele, por ali ter as suas insígnias de imperador, não conseguia carregar a cruz. O bispo de Jerusalém chegou e falou, imperador, para carregar a cruz, nós devemos despojar de nós. O senhor deve se despojar das insígnias de imperador para carregar a cruz. E assim o imperador fez, e dali ele conseguiu carregar o madeiro da cruz. Vemos que carregar a cruz, para nós devemos despojar, começar a despojar de nós mesmos para viver este grande mistério. E eu gostaria de ficar muito mais, falar com vocês, a questão de essa disposição de carregar a cruz. Porque a cruz, ela sempre aparece na vida cristã. Como eu disse, desde ali do nosso batismo, nós somos traçados com a cruz na testa. E depois, toda a vida cristã vai sempre aprofundando esse mistério. E porque eu quis me deter e falar um pouco mais dessa disposição em carregar a cruz. Porque muitas vezes nós vamos nos afrouxando. Muitas vezes nós vamos abandonando. Ou muitas vezes ainda, nós vamos esquecendo de abraçar essa verdadeira cruz, que é o caminho para a nossa salvação. Então, essa disposição habitual que nós devemos ter para carregar a nossa cruz. A cruz, muitas vezes, aparece de diversas formas. Seja ela com uma doença, seja ela numa pobreza, seja ela em um cansaço, seja ela na dor, no desprezo que nós recebemos das outras pessoas, seja ela na solidão. E cada um de nós poderíamos colocar várias outras cruzes que somos ali assolados. E quantas vezes queremos abandonar essa cruz e querer somente a ressurreição. Mas, aquele que não passa pela cruz, também não conseguirá chegar à ressurreição. E ver que nós devemos ter a disposição de carregar a cruz. Não sei se todos que estão aqui, os que nos acompanham também, lembra da cena do filme A Paixão de Cristo, quando Jesus recebe a cruz. Ele recebe a cruz, abraça, e parece que até Ele beija a cruz dEle. A cruz que levaria a nossa salvação. E muitas vezes nós devemos pedir essa mesma disposição de abraçar a nossa cruz, beijar a nossa cruz e ali carregá-la. Carregá-la não com as nossas forças, porque, lembremos, a nossa disposição habitual muitas vezes é de não carregar a cruz. Mas, pedir a graça e a força de Deus, a graça e a força do Espírito Santo, para que tenhamos a coragem de carregar esta cruz. Às vezes nós achamos que é tão doloroso carregar a cruz. E, de fato, essa dor pode ser verdadeira, essa dor pode ser verdade, mas a dor maior que deveria estar no nosso coração é de abandonar o nosso Senhor. É de rejeitar Jesus. A dor maior que deveria ter no coração de um cristão é de rejeitar o sinal que nos trouxe a salvação, o sinal da cruz. Todas as dores, né, seja ela uma dor física, passa, seja ela uma dor de dente, uma hora passa, seja ela um cansaço, uma hora vai passar, mas a dor de abandonar nosso Senhor, essa é tão dolorosa e essa que deveria fazer com que o nosso coração se entristecesse. E pedir a Deus, Senhor, o meu coração ainda está tão apegado às dores físicas e eu esqueço que muitas vezes eu te abandono, eu abandono a minha cruz, a cruz que tem a minha salvação. Mas, meus irmãos, para ter esta habitual, né, essa disposição para carregarmos a cruz, não é algo que vem próprio do ser humano, não é algo do temperamento de cada um, não é algo que vem com ajuda externa, mas vem quando nós estamos ali unidos em oração. Somente uma pessoa que consegue carregar a cruz, né, somente uma pessoa que, unida em oração, ali alimentada diariamente da sua oração íntima, consegue ver as pequenas cruzes e não maldizer ela, mas aceitar, aceitar carregando com amor. A cruz não é somente um sinal de extrema dor, mas o verdadeiro sinal da cruz é o sinal do amor. Peçamos a graça de Nosso Senhor e a intercessão da Virgem Maria. Amanhã celebraremos Nossa Senhora das Dores, que ela possa interceder por cada um de nós para carregarmos, aceitarmos os sofrimentos, as pequenas cruzes, com uma disposição de coração, abraçando ela, amando ela, para chegarmos o caminho do céu. Louvado seja nosso Senhor. Amém.